O que tá em quinto, mas vai chegar em primeira manhã. Hoje, hoje é em terceiro, deve escrever aí. Cadê tua moto? Ali ó, mineral 65. O tempo vai passando, sabe quem você me lembra? O Galoche. Que lindo! Vou regista! Asta é! Não estamos comenta? Tchau! O que é isso? 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 Seu nome de Palo Cadu no centro, o time de Palo Cadu. Seguindo Palo Cadu, no time de Cito. Xiomar Milani! E o primeiro Palo Cadu, no final da plateira. A de Milíus. Pato Palo Cadu. Seguindo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.